Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio da nossa Master com o ultimão, olha só o que temos cara A última rodada aí da fase de grupos da Comebol, a gente simulou pela primeira vez Já que o Taleres já tava na ruim e a gente tava na boa já 100% em primeiro Empate em 1x1, Corinthians fica classificado e o Taleres também cara, com 8 pontos apenas No grupo 8 subiu o CSA, grande CSA representando os Brazucas No grupo 1 nosso maior rival que apanhou no último vídeo, 1x0 chorado, mas era lá no Allianz Parque Grupo 2 cara, o Fortaleza, o Tricolor avança também No grupo 3 o Inter vai pra Sul-Americana, ele ficou eliminado aí no saldo de gols Grupo 4 não tinha brasileiro, no 5 o Grêmio também eliminado pelo mesmo quesito, saldo de gols Até nisso os dois times aí do Sul estão iguais E no grupo 6 o Galo em primeiro com 10 pontos, esses são os brasileiros já classificados e eliminados Dá uma ligada aqui no calendário, hoje temos Juventude, Botafogo e Flamengo na Neoquímica Arena Depois um descanso já tem o nosso adversário das oitavas de final na Libertadores É o Independiente de Medellín Palmeiras vai pegar o Serro, o Galo versus o CSA Aí é uma pena dois brasileiros E do outro lado da tabela cara, o Fortaleza vai enfrentar o Universitário Malconão tá rendendo alguns bons jogos cara Vamos iniciar aí com o Willian e deixar ele descansar pra chegar a 100% De resto a gente não mexe na equipe, só o Fagner tá piscante E vamos tirar também o Arana né, dá um descanso pra eles O João Vitor vai dar um lugar pro Nino também que merece essa vaga Aquele ritual de sempre tá, manda a série curtindo ela de verdade Explode, arrebenta o botão do like Batendo mil tem vídeo Hoje ainda mais um meu irmão É uma sequência absurda Se inscreve aí, se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota E vocês acompanharem aqui, é claro mano, os stories É hora de dar a vira volta, a reviravolta de uma vez por todas Após a vitória no derby, o timão vem com tudo Vamos lá, fiel torcida sempre nos apoiando É juventude o adversário de agora Bora timão, bora Ayrton Bola por cima no Paulinho Já viu, arrasca mais toque no Gabi Vem o chute, foi travado Sobra ainda do Corinthians Fagner batendo o lateral Vamos tocar rápido cara Tem opção ali no Willian Devolve ela pro chumbo grosso Ele gosta de bater, mas aí não né Aí a gente forçou É escanteio pro Juventude Darlan Mendes Levantou, Paulinho ajudando a defesa Afasta aí, mas volta de graça pra gente Vamos lá Maicon É hora de caprichar Tem na ponta esquerda, tem na direita Ele manda aí pro Willian Aparece o Gabi, vai de frente Gabi, gol Chute em cima do Arthur Segundo tempo tá rolando Já vem o Corinthians pro ataque Vamos tentar melhorar Que a gente não atacou tão bem aí no primeiro Bola no Willian Chamou de tabela Vai, o Paulinho devolve O Willian limpa Bati na trave Carimba A trave do Juventude Boa jogada ali do nosso trio ofensivo Mas vamos bater o lateral hein cara O Arrasca tá livre Ele tá pedindo Dominou Olhou, mandou pro Gabi Tira a defesa Briga linda pelo alto Ayrton Lucas tem a sobra Tá pedindo o Zé Gabriel Ele carrega um pouco mais O Maicon da opção Vamos lá Maicon Apareceu o Willian Ele toca pro Gabi Gol Acerta por cima Tentou o passe Sobrou aí com o Timão Opa Pegaram o Maicon hein Pegaram o Maicon O Juizão fez vista grossa nesse lance Briga ali o Nino Tenta atirar Não tira Volta de novo Bati na rede É gol do Juventude Teve uma falta ali no lance anterior Cara Eles não deram O pita Abre O placar Cara Olha como o Juventude tá todo recuado nesse instante Corinthians vem pro tudo ou nada E o Willian toca no Gabi Fez a finta Limpou pra bater Tenta o chute Não consegue cara Bola pro Juventude Mas eles não tem ninguém na frente O Zé Gabriel já tira Toca aí pro Maicon Pode chutar Prefere o tapa Bola não arrasca Zé Gabriel Enfiada de bola Pro Nino É rede Opa O bandeirinha tá marcando o impedimento do nosso zagueirão Vamos aproveitar então o 79 Já que eles estão totalmente seta pra trás Vamos sacar um zagueiro cara E meter um atacante Vai Yuri Alberto E a gente vai meter lá no meio também o Roger Guedes Pra jogar um pouco mais a frente Vamos deixar ele de meio atacante E vamos colocar ali cara O Adson Vai Adson também pro time Lá na outra ponta A gente segue com o Paulinho Mas cara Esse time tem que dar uma melhorada A gente tem o Brenner ainda no banco Eu vou meter o louco Vai Brenner Pra jogar improvisado ali na direita Como segundo atacante Vamos sacar o William Que tá cansado Aqui desce o Corinthians Roger Guedes Esticou ela pro Yuri Alberto Tá dentro da área Fez a finta Girou Tocou no Paulinho Defendeu Roger Guedes O rebote Gol do Corinthians Último momento Uma formação absurda Assombrosa Com cinco atacantes ali na frente Roger Guedes Pega o rebote do chute do Paulinho E empata O jogo ainda tem Jogo ainda tem Emoção Essa série é um jogo mais louco que o outro Mais emocionante que o outro Vamos em busca mano Segue o jogo Tá de sacanagem viado Tá de sacanagem Olha o gol do Juventude Eu creio que mano Dava pra gente ter tomado essa bola antes Eles cavaram Meteram um golaço Encobrindo aí o Ivan Voltam a ficar na frente Dois a um Era uma tática suicida É verdade A gente tava aí pra isso Já tem o tapa no Gabigol Chegou pra chutar Voltou no Brenner Vai bater também Carimbou Defesa do Juventude Afasta Sobra é corintiano aí com o Fagner Já viu o Zé Gabriel Vamos arrastar pra frente mano Aparece o Gabi Tapa ali no Adson Devolveu o Roger Guedes Vem batendo em cima Tenta de todas as maneiras Outra bola pro Corinthians Um ponto agora é lucro demais Aí protege o Paulinho Vem pra chutar Tocou pro Gabigol Bateu Carimbou Teve toque de mão hein Essa bola foi na mão cara Essa bola do Gabi Foi no braço Do zagueiro Do Juventude Acaba o jogo A gente tropeça mano Dois a um Na Neoquímica Arena E volta aquela pressão Sempre E é o seguinte cara Chegou a hora Da gente tomar a decisão A Rascaeta Jogou demais Na última temporada Mas nessa Ele não vem fazendo nada A gente vai barrar A Rascaeta É banco A partir de agora O Adson vai ter chance De começar como titular Estádio Newton Santos É contra o Botafogo Recuperar os pontos perdidos Em casa Bola tá rolando Formação 100% Titular Agora O Adson é o novo Nosso Entre aspas Camisa 10 Volta pro fogão Bola na área Pro Xai Dominando Chega junto João Vitor Não deixa o cara nem pensar Ainda com o Botafogo Finta no Guga Vai o Enio pra bater Pressionado Rasga a defesa Corintiana Gabi briga no alto Ganha Mas só tá ele Domina o Arana Vamos lá Corinthians Sai pro jogo Guilherme Arana Traz ela pra Meiuca Trabalhou com o Adson Apareceu aí o Maicon Chumbo grosso nele Soltou Bum Bate ele Tá errando o chute Luga vem dando velocidade Chamou ali na frente Boa no Adson Dele pro Gabi O Adson tá passando O Gabi já viu Tocou Foi no Paulinho Recuou pro Gatito Simão de novo Sai pro jogo Aí o garoto Adson Esticando ela pro Gabi Vamos passar Lançamento Aço 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 Pro Malcon Chegou Protegeu Ah mano do céu Ninguém aparece pra gente tocar Vem Vamos meter aí cara Mais uma vez O Roger Guedes Pro segundo tempo William segue ali no banco Uma alteração apenas Vai sobrar essa bola com o Gabi Vacilão Vacilão A defesa do Botafogo O Gabigol perdeu Não acredito Eu não acredito A gente até parou de correr Pra finalizar Num erro bizonho Ali do volante Do Botafogo Recuou Aliás foi o Matheus Nascimento O atacante Aí o Carle ficou indeciso Se ia ou não ia O Gabi tomou E perdeu o gol Aqui vem o Arana Distribui ela no Maicon Dele pro Adson Passou o Roger Guedes Linda Bola do Adson Guedes Perdeu Voltou o Maicon Uma bomba em cima Do Zagueirão Ainda vem o Corinthians Tentando Mas quem recupera É o Botafogo É contra Ataque bola Entre as pernas Do Arana O Xai tá ali Arana recupera Vem protegendo Vai pro carrinho Retoma Pro Timão Aí ele deu falta Aonde foi falta Cara Aonde foi falta Nesse lance do Arana Inexplicável Na bola Cara Na bola E ele deu a falta Maicon Tira Gabigol Tenta Recuperou Pro Timão Olha o Maicon Disparando O Maicon Aliás O Veríssimo Tá lá na frente Também O Gabi A X Passo Vem trazendo Distribuiu No Maicon Vamos pra linha De fundo Olhou pra área Cruzou Gabi Defendeu Rebote Vai entrar Vai entrar Defendeu Vai Não entra Não entra Essa bola Do Gabigol Pegue todo mundo Ali do Corinthians No ataque A pressão Tá grande O time Se manda Malcom Maicon 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 Spalma Gatito Volta Nuguedes Quase que ele toma Bola ali Zé Gabriel Recupera Ganhamos falta Juizão Deu falta A nosso favor Em cima Do Zé Gabriel Todo mundo Do Corinthians Na área Cadê o resto Do time Aqui Pra tocar Uma bola curta Meu irmão Vai time Aparece Mano do céu Ninguém vai aparecer Vamos Chama Chama Vem Vem curtinha Aí Roger Guedes Com o Gabi Já vai distribuir Distribui no Guga É agora ou nunca Olhou Chegou ali De fundo Rolou pra trás Maicon Pro Lucas Veríssimo Gatito Fernandes Inexplicável Como os goleiros Contra a gente São apelões Cara O Veríssimo Teve a bola Do jogo Fez certinho Chutou bem demais Mas o Gatito Pega Só vamos Neuquímica Arena Contra o líder Do campeonato Flamengo Pra gente que quer sonhar No bi consecutivo Temos que vencer Agora Já começou ruim Na moral A gente não está conseguindo Achar aquele futebol Da última temporada Mesmo com reforços Melhores Até do que a gente tinha Ultimamente Da mesma forma Que o Flamengo Vai todo pro ataque Eles deixam muito espaço A gente tem que saber Trabalhar Tem que saber Usar esses espaços A nosso favor Aí Zé Gabriel toca Maicon De prima Pro Watson Tenta escapar Já caiu Num carrinho ali Bom desarme Do Flamengo Lázaro Bola pro Matheus Bruno Henrique Pedro Olha como eles estão tocando Time do Flamengo Tá entrosadíssimo Cara É bola de lá Bola de cá Vai botando a gente Na roda 1x0 Pro Flamengo Que isso Que troca de passes Foi essa Domino o Malcom Já esperou o Guga Tem passada ali Nas costas do Felipe Luiz Malcom tenta Opa Lázaro só na bola Vai o Flamengo Recuperando Não Bola pro Timão ainda E Chico errado Maicon pro Zé Gabriel Mas ele toma Já viu a frente A bola era no Paulinho Mateus França O tapa ali Adson tirou mal Bruno Henrique Olha o segundo Vai pintar Quase Quase encobre O Ivan Pedro dominando Vem pra bater Ivan Espalmou Vamos sair Arana Boa bola ali Tocada pro Paulinho Já tomaram Cara A gente tá Mano O time tá apático Os caras esperam A bola no pé O Flamengo Vem e toma Ganhou mais uma Pro Timão Aí bola saída Com o Gabi Chegou no carrinho Outra bola Do Flamengo Eles recuperam Veríssimo Vai Pedro Bate Ivan Espalma Caraca Eles pegam toda a bola E saem toda a bola No perigo Toca pro Adson Agora Olha o espaço Olha o Paulinho Se mandando O Paulinho Vamos Caraca Mano Que isso Aqui o Neneca Defende Aqui o Neneca Defende A bola Do empate Do corintiano Nos pés Do Paulinho Solto Uma bomba O Neneca Manda pra escanteio E temos aí o Malcom Pra cobrar essa forte Manda uma pancada Na área Segunda trave Sobra a corintiana No Arana Domina Calma Olha Toca Isso Michael Tocou pro Zé Gabriel Vai arriscar Bateu no canto Lá vai pra fora A gente tá começando A chegar também Aí o Adson Segunda etapa Já rolando Opa Rodrigo Caio Carrinho Desleal Por trás Mano Era pra vermelho Mano Era pra vermelho Se a gente der um desse Cara O time O jogador É expulso na hora Mas olha o Rodrigo Caio Ele não tomou vermelho E tem VAR Cadê o VAR Nessa bagaça Vem Michael Na batida Vamos lá Michael Volta aquela pancada Que tu tem Vai lá Meu foguete Flamengo jogando bem Marinho Tentava o passe Volta aí com o BH Dele pro Mateuzinho Vamos Arana Vamos Arana Beliscou Não achou nada Bola na área Vai Adson Tenta Não pega ainda Mateus França Veríssimo Salvador Vai tira Bate rápido Vamos O Michael O Malcom Tá passando Era no Malcom Cara Era no Malcom Toma a bola Aí o Timão Vem bola No Adson É hora do garoto Aparecer Deixou um bolão Pro Gabi Gabi já viu O Paulinho Neneka Sensacional Neneka A segunda grande Defesa Aí nos chutes Do Paulinho Olha essa Cara Com a pontinha Da luva Ele desviou A bola Tinha endereço Certinho Hugo Neneka O monstro Vamos lá O Flamengo Agora tá sentindo O Corinthians Tá jogando melhor Nesse segundo tempo A gente vai arriscando A gente começa A meter uma blitz Tamo ligado Que pode ter contra-ataque Aí essa inversão Foi ruim Vai Bruno Henrique Briga dois Ó Dois do Corinthians Zé Gabriel Novamente fazendo desarme Aqui só o Paulinho Solitário Voltou jogada Ficou caído Levou vantagem Esticada pra ele Rodrigo Caio Tá em cima O Adson Tá pedindo na área Bola pro Malcom dele Pro Gabi Vai girar Gabigol Protegeu Esperou o toque Bateu pra fora Bateu pra fora Gabigol O Flamengo tá mexendo Tá tirando o cara da frente Colocando o Everton Mais pra jogar pro meio Everton Ribeiro Aqui o Arana Já toca no Zé Zé Gabriel Adianta Aí o Gabi Já viu o Malcom Tentou Bola nas costas Do Pablo Quase Quase Deu bom Ganha mais uma Corinthians Dominando a segunda etapa Tapa ali no Paulinho Devolve Malcom Um, dois Vai, bota na frente Malcom Bate pro gol Neneca De novo Né, Gabriel Tem o domínio dela Já trabalhou ali no Paulinho Dele pro Adson Garoto Adson Para Para É pra chuta Forte Adson Vamos tirar o Adson Cansadaço Vamos dar outra chance Aí pro Arrascaeta Vamos tirar o Gabi Que não tá fazendo nada Vamos tirar o Malcom Também Três alterações Pra tentar o gol Aí nos minutos finais E bola tá no William Já tá passando Yuri Alberto Ah É agora O Corinthians Desce mais uma Arrascaeta Forçou o passe Veríssimo Ganha Aí do William William deixou Corta a luz Do Arrasca Ah velho Não deu nada certo O fim de jogo A gente até jogou bem A segunda etapa Mas perdemos mais uma No campeonato brasileiro Oito finalizações O Corinthians Contra seis O Flamengo Depois de tomar uma zero O time buscou Lutou Foi até o fim Mas a vitória não chegou Cara E olha só Décima primeira posição O que nos anima É que o nosso maior rival Tá lá em décimo quarto Também Numa péssima fase Tem muito jogo pela frente Tem muito campeonato Só onze rodadas ainda Dá pra gente lutar Cara E é o que a gente Vai fazer sempre Agora a gente vai ter que fazer Uma reformulação geral Porque vem aí O primeiro jogo Das oitavas De final da Libertadores Arrascaeta Já virou banco E mano O Gabi Tá doidinho Pra virar também Tchau 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 Tchau